Só Deus sabe de onde vem esse instante Em que a alma voa assim distante E o pensamento se transforma em viajante Coração Não devo me esquecer, sou um mero mensageiro A voz, o violão, as armas de um guerreiro Que traz sobre seus ombros o peso verdadeiro Da canção Quem canta sobre as coisas lá do céu Não deve desviar Quem faz da sua voz a voz de Deus Tem que sempre vigiar Quem traz dentro de si o caminho, a verdade A vida não se vende Abre mão de todo brilho e toda glória Que Deus transforme o meu viver em poesia Que as rimas de sua graça Seja o meu dia-a-dia A celebrar canções de verdade e alegria Frutos bons E peço o meu Senhor de maneira incessante A Ele o meu auxílio e refúgio presente Que a minha vida Que a minha vida seja Tem que sempre vigiar Quem traz dentro de si o caminho, a verdade A vida não se vende Abre mão de todo brilho e toda glória Passageira deste mundo Quem traz dentro de si o caminho, a verdade E a vida não se rende A falso brilho e nem a glória Passageira deste mundo Só Deus sabe de onde vem esse instante